Olha, a gente vai trazer agora informações, você lembra que semana passada a gente tinha trazido aqui no Cidade que o Governo do Estado e também o Governo Federal abriram vagas aqui em Alagoas para pacientes do Amazonas. A OAB vai auxiliar familiares de amazonenses vítimas da Covid que serão transferidos aqui para Alagoas. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Alain Garcia. Alain, como é que vai funcionar exatamente esse apoio da OAB no sentido de dar essa atenção também para esses familiares dessas vítimas que estão vindo do Amazonas? Não temos ainda a confirmação de quando, mas tem vagas disponíveis aqui, não é? Isso, Edson. É um projeto família que ampara e que a OAB também entra nesse leque de organizações e instituições que vão ajudar as famílias, que vão ajudar os amazonenses que virão para Alagoas, que geralmente não tem parentes aqui, então precisa desse apoio, inclusive um apoio jurídico e financeiro. Está aqui com a gente o vice-presidente da OAB, Wagner Paes, que vai falar para a gente exatamente isso. Como é que a OAB Alagoas vai atuar no apoio a essas famílias? Vice-presidente, boa noite para o senhor. A primeira pergunta é, como é que a OAB pode ajudar os amazonenses que chegarem aqui em Alagoas nessa situação tão difícil, não é? Boa noite a todos. Veja, no primeiro momento, quando tivemos a notícia de que o governador do estado de Alagoas anunciou a disponibilização de alguns leitos para os amazonenses, a nossa preocupação foi ajudar. Então, a ordem se colocou à disposição para servir de intermédio, servir de apoio para as famílias. Não sabemos qual o estado que chegarão, provavelmente não sabemos se chegarão com os parentes para dar esse suporte. Então, a OAB, que tem esse papel de ser um centro de referência da sociedade, se coloca à disposição para, através de uma campanha, que é Família que Abraça, que Ampara, desculpe, Família que Ampara, receber o contato dos parentes e servir de intermédio para dar um apoio, um suporte a quem necessitar. É algo ainda muito embrionário, nós não sabemos ainda se já chegaram os pacientes ao estado de Alagoas, mas a gente já está se antecipando e nos colocando à disposição. Então, provavelmente, teremos apoio jurídico, serviremos também de centro para angariar recursos financeiros, doações, e o que estiver ao nosso alcance para atender e ajudar nesse momento de dificuldade iremos fazer. De que forma as pessoas podem entrar em contato com a OAB para poder entender melhor o que é que a OAB vai disponibilizar e como pode, principalmente, solicitar esse apoio? Existe um canal de comunicação para isso? Sim. A gente está utilizando, sobretudo, o Instagram, que é uma ferramenta, uma rede social de fácil acesso, fácil comunicação. Então, quem puder entrar em contato, de preferência as famílias amazonenses, assim que souberem o destino, se vêm para Alagoas, outro estado, podem entrar em contato aqui com a seccional pelo Instagram ou através do nosso telefone no site da OAB, oab-oal.org.br. A gente estava conversando um pouquinho aqui ainda, né, vice-presidente? E existe a possibilidade de uma ajuda também financeira que parta da OAB para essas famílias. E como o senhor estava falando para mim, né, muita gente vem sem ninguém, vem só o paciente, né, e precisa de um apoio, uma pessoa precisa vir depois, um parente. E aí, tem essa ajuda, existe a possibilidade, digamos assim? Sim, existe a possibilidade de uma ajuda financeira. Nós podemos fazer uma campanha para arrecadar. Acabei de entrar em contato com a Secretaria de Saúde do Estado para nos colocar à disposição também, para facilitar essa comunicação. E à medida que forem surgindo as necessidades, a gente vai divulgando nas redes sociais, nos canais de comunicação, para que a gente possa conseguir o mais rápido possível essa ajuda. Ou seja, vai tudo depender também do dia após dia, né, da necessidade daquele momento, né? Isso, porque até o presente momento ainda havia dúvidas se viriam. Dependendo da regulamentação do Ministério da Saúde e do próprio Estado do Amazonas, o governador se colocou à disposição para receber os 35 leitos, mas ainda havia esses pequenos detalhes burocráticos para serem acertados. E, havendo necessidade qualquer seja, financeira, jurídica, a gente estará à disposição para ajudar, sempre foi necessário. Vice-presidente, muito obrigado pela participação do senhor. Boa sorte aí nesse empenho, né? Bom, Edson, então fica aí a dica, né? Não só para ajudar nas campanhas que a OAB vieram trazer nesses próximos dias, à medida que os amazonenses forem chegando, mas também para as outras instituições que podem colaborar desta forma, abrindo espaço para esse tipo de campanha.